Os que governam, você é uma pessoa grande para Deus, meu irmão. Veja que tudo começou quando Lucas 5,3 disse um dos barcos que era de Simão pediu-lhe que se afastasse um pouco e a sedante se ensinava. Você sabe, Jesus estava num barco com os discípulos e a presença dele é que faz a diferença. Você pode botar o pai de santo que quiser, você vai afundar. O santo qualquer que você quiser, você vai afundar. Agora, quando Jesus disse, me dá o teu barco e a partir desse momento eu vou te ensinar. Você sabe o que Paulo disse em Colossenses 1,27? Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Ele dizia, Cristo em nós é a esperança da glória. Quando você tem a convicção de que Cristo está na tua vida, você tem que saber que você precisa de ter Jesus em todos os projetos da tua vida. Todos. Do estudo, ao casamento, da empresa, ao escritório, ao consultor, todos. Por isso é que Apocalipse 14, ele diz, chegou a hora de ceifar. A seara da terra amadureceu. Amadureceu e chegou a hora de ceifar para quem vive a palavra. Para quem vive a palavra. Então, você precisa de ter Jesus em todos os projetos da sua vida. Então, o que que Pedro fez? Pedro dispôs o seu barco. Jesus usou aquilo que era o instrumento do negócio dele para cumprir o ministério. Então, não podemos nunca separar o secular do espiritual. Nós não somos crentes ao domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, somos do mundo secular. Não. Não separa a sua vida cristã do secular. Você é cristão sete dias por semana, 24 horas, 30 dias por mês, 12 meses por ano, 365 dias. Amado, não separa a vida cristã do secular. Você pode ser um engenheiro cristão, cristão engenheiro, um cristão advogado, um cristão médico, um cristão funcionário, um cristão militar, um cristão aposentador. Mas você não pode separar estas duas coisas. Porque se você separa, isso impede que Deus abençoe a tua loja, os teus negócios, o teu emprego. Mas quando o Senhor é o Senhor da tua vida, do teu negócio, Ele diz, não pode haver fracasso. Não pode. Gênesis 15, 1, disse, Teu galardão será sobre modo grande. Algumas pessoas baixam até a cabeça quando lê isso. Isso não é para mim. Isso é aqui para a vizinha. É para você. Então, pastor, o que que... Para ter grandes resultados, o que que tem que fazer? Mateus 6, 33, olha lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, toda a sua justiça e todas estas coisas te serão acrescentadas. Então, Deus está em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Meu amado, ponha isto como modus operandi da tua vida. O reino em primeiro lugar. A igreja em primeiro lugar. A vida espiritual em primeiro lugar. Depois, todas as coisas vão ser acrescentadas. Vamos lá voltar à pesca, bispo. Lucas 5, 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, Faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ele não disse, lança a rede para molhar a rede. Deus é objetivo. Você vai lançar a rede para pescar. Você lança o seu dízimo para ter uma colheita grande. Você perdoa para ser perdoado. As instruções são claras. Portanto, lança a tua rede para pescar. E foi debaixo desta direção de Deus. Por causa de Pedro ter seguido as instruções. Por causa de ele ter obedecido. Por causa de ele ter cooperado com Deus. Por causa de ele ter um compromisso com Deus. Jesus disse, Você sabe onde você vai pescar? Lá ao largo. Você sabe quando você vai pescar? Quando o teu barco for bem longe. Bem longe. Você sabe como é que você vai pescar? Lança redes. Você vai pescar muito. As instruções bíblicas são perfeitas. Quando Deus guia a vida, não pode haver fracassos. E eu vou lhe dizer uma coisa. Talvez alguém pense que você alguma coisa fracassou. Deus, ouça o que eu lhe vou dizer. Ouça, chefe de família. Ouça o homem de Deus. Deus não auspicia fracassos. Ele não auspicia. Não é um auspício de Deus. Não é um programa de Deus o fracasso. Ele diz em Apocalipse 22, 12. Eis que venha e se demora comigo está o galardão. Para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele não disse comigo está o auspício de um fracasso. Coisa terrível é ver um filho de Deus fracassado. Então, o que Deus disse a Pedro? Pedro, você está disposto a correr o risco? Você quer ser um cooperador com a minha palavra? Então, diz o versículo 4. Quando acabou de falar. Faz-te ao largo. Lança a rede. Pesca. Sabe como é que Deus dá as instruções? Faz ao largo. Lança a rede. E pesca. Perfeito. Então, quando o Senhor trabalha numa vida. Todos nós temos riscos. Por isso é que ele disse em Romanos 1, 17. A fé é para o justo. O justo viverá por fé. 1 Coríntios 3, 9 diz. 1 Coríntios 3, 9. Ah, tem aqui primeiro. Espera. Hebreus 11, 1. Obrigado. Porque, Hebreus 11, a fé, diga, é a certeza. De coisa, diga, coisas. Coisas. Que se esperam. É a convicção de fato. Porque se não vem. Você pode não estar vendo. Você pode não estar sentindo. Pode não estar tendo um arrepio aí no lugar. Mas, Deus já fez a obra. Já existe. Romanos 10, 17. Diz, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. 1 Coríntios 3, 9. Diz, porque de Deus somos cooperadores. 2 Coríntios 6, 1. Diz, e nós na qualidade cooperadores com Ele. Cooperadores. 2 Coríntios 3, 9. Diz, portanto, devemos acolher irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, cooperar com a palavra é o quê, apóstolo? É seguir o que a palavra de Deus diz. Vamos lá voltar em Lucas 5, 5. Respondei-lhe Simão. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Você vê? Uma declaração de fracasso. Apóstolo, eu já fiz três vezes o vestibular. Não, passei. Mas, agora vai ser sobre a palavra. Eu vou lançar a rede sobre a palavra. Então, o que é que Jesus queria? Que Pedro estivesse pronto a obedecer baseado na palavra. Baseado na promessa. 2 Coríntios 1, 20. Diz, quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, como também por ele é o amém. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Eles creram que Deus proveria pesca. Por isso é que Gênesis 22, 14, diz, Pouso, Abraão, o nome é aquele lugar, o Senhor proverá. Exerça até o dia de hoje, no mundo do Senhor, se proverá. Então, Deus cumpre todas as promessas. Ele não pode falhar. Os resultados têm que ser sempre maravilhosos. Talvez você diga assim, está bem, bonito, apóstolo. O Senhor não conhece a minha vida. O Senhor não sabe os problemas que eu estou vivendo. O Senhor não sabe porque eu passo por momentos difíceis. O Senhor não sabe, talvez alguém diga, Eu fui vencido pela droga, pelo álcool. Eu vivo um fracasso financeiro. Meu casamento desmoronou. Lucas 5, 6, diz. Isto fazendo. Isto obedecendo a palavra. Isto acreditando. Amado, Deus vai nos abençoar com muito mais do que esperamos, amado. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. Eles esperavam quatro cocorocas, um mulato velho. E quatro sardinhas. E Deus disse, pois é. Eu vou te dar uma grande quantidade de peixe, de recursos. De saúde, de dinheiro, de sonhos realizados. De portas que se abrem. Pois quem não pescou nada uma noite inteira, qual era a expectativa? De nada. Mas ele disse, o Senhor mandou, o Senhor falou. Quero nem saber. Vamos lá outra vez, rapaziada. Bota as redes outra vez no barco. O chefe mandou. Talvez um deles tenha dito. Pô, já perdemos a noite inteira. Agora vamos para lá outra vez. Estamos cansados. Ele disse, não. Deus mandou. Deus disse. Deus disse. Diz que fazendo isto, obedecendo, apanharam grande quantidade de peixes. e rompia-se-lhe a rede. Ouça. Deus vai nos abençoar com muito mais. Do que nós estamos esperando. Para a nossa igreja aqui do Brasil. Em todas as nossas igrejas. Para a igreja de Portugal. Para a igreja de Londres. Para a igreja de Alemanha. Áustria. Angola. Moçambique. Vai encher de peixe. Versículo número 7 diz. Então fizeram sinais aos companheiros. Para que fossem ajudá-los. Foram e encheram os barcos. Ambos. Ao ponto de quase irem a pique. Olha que surpresa. Deus não quer que você viva apenas uma vida. Abençoada teórica. Deus quer que você tenha uma vida. Ao ponto de ter abundância. Por isso é que ele disse em Provérbios 3. Honra o Senhor com os teus bens e com a exprimida de toda a tua renda. Olha aí. O desafio. Mas apóstolo. Eu estou com necessidade. Eu já fracassei. Minha conta está no vermelho. Faz segunda palavra. Faz segunda palavra. Vai dar certo. Deus vai te abençoar muito mais do que você espera. Ele diz no versículo 10. E se encherão fartamente os teus celeiros. E transbordarão as tuas redes de peixe. Olha. Você pode ter entrado aqui esta manhã com a sua rede vazia. Mas Deus vai te dar muito mais do que você precisa. Você vai ter mais do que você precisa. Para você ser uma pessoa generosa. Ele diz isso em 2 Coríntios 9,8. Deus pode fazer-vos abundar. Diga, eu recebo esta palavra. Afim de que tendo sempre em tudo. Diga, tendo sempre em tudo. Ampla suficiência. Superabundeza em toda boa obra. Como está escrito, distribui, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá sementa ao que semeia pão para alimento. Suprirá, aumentará, multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em tudo. Para vocês serem generosos. Eu sinto a presença de Deus. Então vamos lá voltar a Lucas. 5, 8. Vendo isto, Simão Pedro. Olha. O cara saiu de um fracasso. Viu dois barcos cheios, quase a pique. Quando ele viu isto. Ele se prostrou dizendo. Por que que eu duvidei? Senhor, retira-te de mim. Eu sou um pecador. Você vê o sentimento de culpa que Pedro sentiu aqui? De ter duvidado inicialmente. Você se achou um pecador. A vista da peste que fizeram. A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Meu amado, você vai se admirar. O que Deus vai fazer na tua loja, no teu salão, na tua empresa, nas tuas compras, na tua escola, no teu lugar de trabalho, no teu lugar de trabalho, você vai se admirar. Você vai dizer. Só temos para fazer isto. A admiração se apoderou dele e dos seus companheiros. Bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Olha, vou abrir aqui um parênteses para dizer. Se você tem sócios que não são de Jesus, cuidado. Sócio que não é de Jesus é problemático. Ali eram todos. A sociedade era de gente de Deus. Disse Jesus a Simão. Não temas, doravante, serás um pescador de homens. E arrastando-lhe os barcos sobre a praia, deixaram tudo. E seguiram. Então, meu amado, Pedro pensou assim. Se Jesus pôde fazer um milagre. De nós termos tentado pescar a noite toda. Não pescamos nada. Voltamos lá. E trouxemos barcos a pique. Ele pode fazer tudo. Qualquer situação pode ser transformada. Qualquer coisa ele pode se fazer. Meu amado, Pedro começou a entender que em Cristo, todas as necessidades serão supridas. Paulo disse em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Cada uma. Senhor, nós já piscamos a noite toda. Não deu nada. Pedro, mas agora sou eu que estou mandando. Eu sou o Deus onipotente. Eu sou o soberano. Eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou o Rei de reis. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou a rosa de Saron. Eu sou o Jeová Jiré. Eu sou o Deus que te cura, que te salva, que te liberta. Eu sou o Deus que escreveu o teu nome no livro da vida. Eu sou o Jesus. Diante de mim, todo o joelho há de se dobrar. Toda a língua vai confessar que eu sou o único Deus. E o único Deus diz, vai lá ou larga e pesca. Filipenses 4,13 diz, eu posso tudo. Tudo, leia comigo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E o que me fortalece pode o quê? Efésios 3,20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Quando pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em... Não. Bispo, você pode acreditar. Jesus transforma fracassos em sucessos e êxitos. É só acreditar. Se você chegou aqui esta manhã e o seu casamento está em derrota. Se você não consegue ver luz dentro desse túnel escuro. E quizás alguém já perdeu a força para qualquer esforço mais. Talvez você esteja vendo apenas a vida de forma cínica. Mas ouça. Através de fracassos aprendemos lições. Pedro aprendeu uma lição. Ele fracassou. Instantes depois, ele era um vencedor. Por isso que Daniel 12,13 diz, levanta-te e te levantarás. Para receber a tua herança. Meu amado. Não se renda. Se tiver que começar outra vez. Comece. Corra riscos de sabedoria. Só que desta vez Jesus está no barco. Ele vai fazer a diferença. O ano 2011 vai ser um sucesso. Redechei barcos a pique. A tua loja faturando como ninguém. Os teus negócios dobrando. A tua família. Vocês comendo das suas mãos. Os filhos se convertendo. Não trabalharás para outros. Trabalharás para ti. O teu barco se encherá. Não irás a pique. Tu vais contar a bênção. Porque o teu galardão será sobremodo grande. Eu quero saber, antes de terminar. Tenho três minutos. Eu queria saber. Quem é que acreditou nessa proposta de Deus? Eu quero ver fé. Eu quero ver fé nos teus olhos. Não faça o olho de Maria Mortiça para mim. Faça o olho de fé. Olho grande. Olho grande. Olho grande. Olha, Deus transforma fracasso e êxito. Tem que saber correr o risco. Acreditar. Pô, você o resto da minha vida é empregado ou posso ser patrão? O que é que Deus diz? Tenho habilidade? Tenho talentos? Vou enterrá-los? Não.